Caro devoto do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse domingo, a igreja celebra a festa de Santa Rita de Cássia, padroeira das causas impossíveis e urgentes. Nós estamos em um período ideal para suplicar a ela pelas graças que precisamos, especialmente aquelas que consideramos não ter solução, sabe? Por isso, eu tenho um convite especial a te fazer. Reze comigo essa oração a Santa Rita de Cássia para pedirmos a intercessão dela em nossas vidas. Essa prece é conhecida como eficaz, pois muitos devotos alcançaram graças após rezá-la. Mas ó, antes da gente rezar, eu preciso te dar um recadinho muito importante, prometo que você é breve. Somente hoje, a associação distribuirá gratuitamente esse belo quadrinho de Santa Rita de Cássia, já a Bento. Ele pode ser colocado na porta de sua casa, de algum quarto, ou até mesmo em alguma parede do seu lar. Para ganhar o seu de graça, você só precisa fazer a inscrição no canal, se não for inscrito, é claro, e ligar aqui no 0800 580 0184 para pedir o seu. Mas como eu disse, a distribuição será somente hoje, hein? Então, não demore nem deixe para depois, combinado? Qualquer coisa, faz o seguinte, dê uma pausa aqui no vídeo e depois você volta para rezar. Assim você não perde essa oportunidade única. Bom, agora sim, vamos rezar a oração a Santa Rita de Cássia por uma causa impossível. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa das causas impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança, com toda a confiança em vosso poder, junto ao coração sagrado de Jesus, a vós recorro no caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime o meu coração. É aqui você pede a graça que você precisa. Alcançai a graça que desejo, pois sendo-me necessária, eu a quero. Apresentada por vós a minha oração, o meu pedido, por vós que sois tão amada por Deus, certamente será atendido. Dizei a nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar minha vida e os meus costumes e para cantar na terra e no céu a divina misericórdia. Santa Rita das causas impossíveis, intercedei por nós. Amém. Agora, se possível, curta, comente e compartilhe este vídeo para que essa oração chegue a mais pessoas. Certamente, alguém lida com algum problema que aparenta não ter solução e precisa da intercessão de Santa Rita de Cassia em sua vida. E olha, eu queria muito destacar uma coisa que nós aprendemos com essa santa. Ela nos ensina o quão importante é ter fé e confiança em Deus para lidar com as adversidades da vida com resignação e paciência. Por exemplo, ela passou 15 anos lidando com a mesma dor que Jesus sentiu durante a coroação, mas nunca deixou sua fé e confiança em nosso Senhor ser abalada. Uma outra coisa que eu acho que isso vale especialmente a quem deseja a conversão de alguém é o seguinte. Ela passou 18 anos ao lado de um marido desvirtuado, infiel e que bebia muito. Mas ela jamais perdeu a fé e a confiança em nosso Senhor de que ele seria convertido. E assim aconteceu. Eu quis trazer esses dois fatos da vida dela porque às vezes nós lidamos com um problema e entramos em desespero, não é verdade? Nossa fé e nossa confiança em Deus são abaladas. Nós ficamos impacientes e até pensamos que essa situação não mudará. Então, o que nós devemos fazer é ser iguais à Santa Rita. Independente do problema que estiver à nossa frente, é preciso manter a fé, a confiança em nosso Senhor e a paciência, pois Deus não nos deixa desamparados. Bom, chegamos ao fim do vídeo de hoje e eu quero te avisar mais uma vez que somente hoje a associação distribuirá de graça o quadrinho Jabento de Santa Rita de Cássia. Para ganhar o seu, você só precisa fazer a sua inscrição no canal, acionar o sininho e depois ligar no 0800 580 0184. A ligação é grátis para todo o Brasil. Ó, você tem até as 18 horas de hoje para pedir o seu quadrinho, hein? Então, não demore para ligar. Certamente, Santa Rita de Cássia derramará muitas graças na sua vida através dele. Agora sim, eu fico por aqui. Que Santa Rita de Cássia interceda junto ao coração de Jesus em sua vida. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti